Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das seis e meia até as sete horas da noite, sempre depois do radar. A gente entra no ar aqui e discute durante toda a semana, conversa durante toda a semana sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. E as perguntas vocês podem mandar para a gente aqui, a gente sempre tem alguma dúvida a respeito de qualquer um desses assuntos que eu falei aqui no começo do programa. E já estão aí na tela os endereços que vocês podem usar para mandar as perguntas para a gente aqui, para os advogados que fazem parte do programa, para que eles respondam e esclareçam vocês. Podem usar o nosso telefone que é o 3230 1530, 3230 1530. Podem usar também o nosso e-mail, é consumidorempauta, tudo junto, arroba TVE.com.br. O nosso e-mail, aliás, o nosso WhatsApp é 98451-6352. Mas, se vocês preferirem, podem usar também a nossa página no Facebook. É a página do Consumidor em Pauta. Está bom assim? Então, não tem como vocês dizerem que não sabem o endereço para fazer as perguntas. Então, todos eles aí à disposição de vocês, perguntem, perguntem. Nós temos muitas perguntas e elas vão ser respondidas todas. Se não hoje, amanhã ou depois, na semana que vem. Está bom? Então, um bom programa para nós. E hoje nós vamos tratar aqui no programa de direito de família. E eu tenho o prazer muito grande de receber, pela primeira vez aqui no programa, um advogado especialista nessa área, que é o doutor Ernesto Neto. Boa noite, doutor. Boa noite, Machado. Tudo bem? Tudo bem. Muitos assuntos na área do direito de família atualmente, ou as coisas são mais ou menos repetitivas? Olha, são repetitivas e os problemas não cessam, né? Não cessam. Não cessam. Até a gente fica preocupado, às vezes, que acho que com a evolução dos costumes da sociedade vão cessar. Mas não, né? Não cessam. Continuam, né? Continuam. Então, está bem. Eu tenho aqui uma série de perguntas, doutor Ernesto, e vou passar a transmiti-las ao senhor, então, para que a gente possa esclarecer os nossos telespectadores. Está bem? Vamos lá. Vamos lá. A primeira pergunta é de uma telespectadora que pede para não ser identificada, nem de dizer de onde é. Ela gostaria de saber o seguinte, a minha sogra tem 95 anos e tem duas filhas bem mais novas que o meu marido. Ela tem duas cunhadas que são mais novas que o marido dela, né? E que não querem cuidar da mãe. Elas querem que eu e meu marido cuidemos da mesma. Meu marido tem 70 anos e acabou de operar o olho esquerdo e o olho direito já está comprometido. Eu tenho 63 anos, diz a nossa telespectadora. Gostaria de saber se tenho obrigação de cuidar da minha sogra. Eu já cuido do filho dela, que é o marido dela, que tem 70 anos. E ambos moram sozinhos. E daí, doutor Ernesto, o que a gente diz para essa telespectadora? Bom, boa noite para a senhora. Boa noite, Machado, a todos vocês, né? Pois não. O que eu diria? Para os idosos hoje, cada vez mais no nosso, com a evolução da medicina, todos, cada vez mais nós vamos ser mais idosos. Isso aí é um problema recorrente que está ficando cada vez mais sério. Já é um problema de saúde pública, inclusive. Este caso aí, a senhora não tem obrigação de cuidar da sua sogra. O seu marido, sim, e as filhas dele também. Porque a nossa Constituição e o Estatuto do Idoso dizem que a família tem que ter solidariedade ao cuidar das pessoas mais velhas, dos seus familiares. Então, é uma responsabilidade. As irmãs não querem ajudar, o seu marido é doente, a senhora não tem responsabilidade. O que a senhora deveria fazer? A minha sugestão é a seguinte. Caso a sua renda seja inferior ou até três salários mínimos da sua família, a senhora poderia procurar a Defensoria Pública, que tem excelentes advogados, ou então um outro advogado da sua confiança. Nesse caso específico de um idoso com 95 anos, com certeza já corre, inclusive, risco de vida, de saúde, pela idade. Então, inclusive, o Ministério Público pode ser acionado, porque tem uma pessoa vulnerável correndo um risco. Bom, o que vai acontecer? A senhora vai poder ter alguns caminhos a seguir. Entrar judicialmente, dizendo que, olha, meu marido e eu cuidamos, no caso ele cuida, né, da mãe, e não tem mais condições em função da saúde dela. E chamar as irmãs para essa responsabilidade, chamar junto ao juiz, para que o juiz decida o que fazer, qual irmã vai ficar cuidando da mãe. Caso ninguém possa, nenhuma das irmãs, por um motivo ou outro, não possa acolher a mãe e cuidar dela, outra sugestão que pode ser feita é um antigo, chamado antigamente de asilo, que são os institutos de longa permanência, em que acolhem idosos, dão todos os cuidados. Nesse caso, a família, por ser solidária, ter solidariedade, teria que ratear a despesa do asilo dentro das suas possibilidades. Então, é isso aí. Procurar a Defensoria Pública, o Ministério Público, conversar entre vocês, e buscarem ou um instituto de longa permanência para colocar essa pessoa idosa, ou algum familiar ou outro acolher o idoso. Então, tem muito lar de idoso aí, que funciona normalmente, tem, tá? Realmente, não é uma coisa muito barata, mas, como disse o doutor Ernesto, é uma solução bem viável, principalmente para uma pessoa de 95 anos. Uma outra senhora também, uma outra telespectadora, pede para não ser identificada, só que ela diz que ela é de Canoas. Ela se separou em 2016 e entrou na Justiça pedindo o divórcio e a partilha dos bens. O divórcio já saiu, mas a partilha, não. O ex-marido está morando na casa que construíram juntos. Inclusive, já construiu outra casa nos fundos, enquanto ela paga aluguel. Quer saber se ele pode fazer isso, já que a partilha ainda não saiu. Boa noite para a senhora. Bom, o seu marido está ali devendo alimentos compensatórios, é o que chama. O que é isso aí? Por ele estar morando na casa que metade é da senhora, a senhora teria direito a metade do aluguel correspondente a essa casa. Então, teria que fazer uma avaliação de quanto valeria esse aluguel. E a senhora, desde a separação, tem direito a receber, pode cobrar isso aí dele. Inclusive, na hora da separação, da partilha, uma parte maior pode ficar para a senhora em função desses aluguéis atrasados que o seu marido está lhe devendo. Quanto à casa que ele construiu no terreno, supondo que o terreno seja de vocês dois, tenha sido adquirido por vocês, se ele construiu sozinho a casa após a separação de vocês, após o divórcio, a casa, a benfeitoria é só dele. Então, ao ser vendida, isso aí vai ter que ser descontado o valor dessa casa, que ele construiu posteriormente, e se entregue para ele. Isso seria... Mas se o terreno é dos dois, e ele construiu uma casa em cima do terreno dos dois... Exato. Ela não tem direito a uma parte... Da casa, não. Da casa, não. Da casa, não, porque foi uma benfeitoria, ele vinha somente por ele. Ela não estava mais casada com ele. Claro. Então, foi ele... Na casa, sim. Na casa, não tem. Exato. Se ela tivesse casada com ele, enquanto foi feita essa outra casa, com certeza. Nesse caso, não. Não mais. Não mais. Tá bom, então. O senhor Ataúfo mora em Montenegro. E essa pergunta ficou aqui, eu peço até desculpe, senhor Ataúfo, mas nós estamos respondendo hoje, senhor Ataúfo. Tá bom? Uma boa noite para o senhor aí. Ele comprou uma casa com a ex-mulher. Não eram casados e também não tinham um contrato de união estável. Estavam juntos há um ano e oito meses. Ele fez um financiamento pela Caixa no nome dele. Em 2015, se separaram. Fizeram um acordo de colocar a casa à venda e dividir o valor. Agora, ele está repensando o acordo porque foi ele que pagou a casa e quer continuar morando nela. Ele quer saber se precisa fazer isso mesmo ou pode romper esse acordo. Bom, senhor Ataúfo, o que acontece na união estável? A união estável hoje, a partir do ano passado, com decisão do STF, é considerada igual ao casamento. Tem os mesmos direitos, os mesmos deveres. E como vocês não têm um contrato de união estável, o regime de bens que incide é o da comunhão parcial. O que isso quer dizer para o seu caso? Uma vez configurada a união estável, já que vocês estavam um ano e oito meses juntos, a sua mulher, sua ex-companheira, no caso, vai ter direito à metade da sua casa, mesmo que tenha sido o senhor que fez o financiamento, mesmo que tenha sido o senhor que fez os pagamentos das parcelas. Porque, tanto no casamento quanto na união estável, entende-se que, presume-se que os dois colaboraram para aquilo, um com um tipo de trabalho ou com o outro, não interessa quem pagou as parcelas. Então, se for considerado união estável, o senhor vai ter que vir a casa com ela. A única maneira de não fazer essa divisão é se, por um acaso, o juiz entender que não havia união estável. Mas isso aí é uma questão de prova que o juiz vai ver, dependendo das provas que vocês dois apresentarem. Pois é. Está bem, o senhor Atalvo? Então, as coisas têm que ser esclarecidas dessa maneira. E, como disse o doutor Ernesto, vai lá, pergunta, fala. Isso é difícil, não é, doutor? É difícil. Porque as pessoas têm uma vida juntas, constroem coisas juntas, adquirem coisas juntas e, de repente, se separam. É verdade. E aí começa toda a confusão, porque não é só o dinheiro. Sim, claro que não. É a mágoa. São as mágoas. A gente vê gente brigando por quase nada. Mas é que querem continuar brigando. Claro. Não é o valor do bem em si. É a mágoa. Está querendo agredir o outro, ao invés de uma briga por uma coisa pequena. Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes. Que pena. Que pena que essas coisas aconteçam. Mas ainda bem que existem mediadores, reguladores Ernesto, que podem chegar lá e resolver o problema. Junto com vocês. A dona Fátima mora na cidade de Guaíba. Ela disse que o pai do filho dela não paga pensão desde 2016. Parou seis meses antes do filho fazer 18 anos. Quer saber se o filho ainda tem direito, agora que é maior, mas ainda não trabalha. E se ela pode cobrar os meses que ele não pagou antes da maioridade. E se pode, ela quer saber como fazer. Boa noite, dona Fátima. Igualmente, no caso, como eu referi no início do programa, se a sua renda for inferior ou até igual a três salários mínimos, a senhora deve procurar, pode procurar a defensoria pública ou um advogado da sua confiança. Vai ser necessário isso. Os alimentos, pensão alimentícia, eles encerram-se quando o filho atinge a maioridade. Isso diz a lei. Porém, não é automático. Não é quando o filho completa 18 anos, pode parar de pagar. O pai que paga pensão, o que ele deveria ter feito? Entrado com uma ação específica, que o nome é ação de exoneração de alimentos, e pedindo ao juiz, olha, meu filho completou 18 anos, não quero mais pagar. Ele não fez isso. Então, ele não está livre de deixar de pagar essa pensão. Poderá ficar, mas não está. Então, a senhora tem todo o direito, procurando um advogado ou a defensoria pública, de entrar com uma ação pedindo para que o pai pague os atrasados e continue pagando, até que ele, pai, entre na justiça, se for o interesse dele, e diga, não quero mais pagar a pensão para o meu filho. Até lá, ele deve e a senhora pode cobrar, entrar com uma ação de execução de alimentos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, doutor. Se o filho, mesmo com mais de 18 anos, continuar estudando, o pai, a obrigação é a mesma? Ele pode pedir para parar de pagar ou ele tem que seguir contribuindo? Pedir, o pedido é livre. O pedido é livre. O pedido é livre. Não, cada um pede o que quer. O pedido é livre. Como funciona hoje, né? Apesar de ser 18 anos a lei, a jurisprudência, os nossos tribunais, os juízes, o que eles entendem? Se o filho estiver estudando até os 24 anos, que é uma data que os nossos juízes escolheram, não está na lei, mas eles entenderam ser uma data razoável. Então, se o filho estiver na faculdade, por exemplo, ou um curso especializante, um trabalho, uma coisa assim, o pai deve continuar pagando até os 24 anos a pensão do filho. Sempre lembrando que o filho vai ter que provar que está estudando, que está tirando notas boas, que está cursando normalmente a faculdade. Não pode ser só matriculado. Não está só matriculado, vai lá uma vez que outra, né? Não, aí não. É que tem muita gente também que confunde, né? Olha, o meu filho fez 18 anos, não preciso pagar mais. Tem casos que não é bem assim. Não é bem assim e, se for o caso, entre com uma ação pedindo, ó, não quero mais pagar. O juiz tem que dizer, não precisa mais pagar. O Jefferson também mora na cidade de Guaíba. Ele diz o seguinte, minha situação é bem complicada. Olha, é muito complicada mesmo, eu li a pergunta aqui. O Jefferson de Guaíba, ele diz o seguinte, tenho três ex-mulheres, três ex-mulheres, e dois filhos, dois filhos, com cada uma delas. Quer dizer, o Jefferson tem seis filhos. Cada um tem o número de filhos que quer, isso também não importa. Assim como cada um tem o número de mulheres que quer também. Gostaria de pagar pensão igual para cada filho. Acontece que ganha um pouco mais do que um salário mínimo e meio. O que devo fazer? Bom, Jefferson... É uma situação, né? Realmente é uma situação. E ainda te digo mais. Além de três ex-mulheres, tu tens três sogras. Porque uma coisa que... Eu não tinha lembrado. É, exatamente, porque é uma coisa que poucas pessoas sabem, é que mesmo a pessoa separando, a sogra continua a sogra. Então, tu vem colecionando sogras. Bom, tirando essa brincadeira, né? O que vai acontecer? A tua renda realmente é baixa, mas não é por ser baixa que tu vai ter que deixar de ajudar os teus filhos da maneira que for possível. O juiz sempre olha para a criança tentando tirar, buscar o máximo de ajuda possível. Não é só o pai, a mãe também tem que contribuir. Sim, se a mãe é nova e trabalha... Pode trabalhar, tem forças, ganha um bom salário, né? Então, o juiz sempre vai olhar a possibilidade dos pais, pai e mãe, né? E a necessidade da criança. Da criança. Tu tem seis filhos. Normalmente, um filho não tem a mesma necessidade do outro. Pode ter um problema de saúde, ou é mais jovem, tem sempre uma peculiaridade que o juiz vai estudar caso a caso. A tua possibilidade é fixa, é o teu salário, não tem como passar disso. A jurisprudência, os juízes entendem que ao redor de 30% seria o máximo, não é o máximo, mas é um número que se chega, normalmente os juízes chegam assim, de desconto do salário. Então, o que o juiz provavelmente vai fazer? Ele vai pegar 30% do teu salário e dividir entre os seis filhos. Dentro da... pode ser igualmente dividido, ou um pouco mais para um, um pouco mais para o outro. Vai depender do caso que ele vai analisar. Se ele ganha um salário mínimo e meio, isso aí dá em torno de 1.500 reais? É, 1.500, 1.800, vai dar mais ou menos 600 reais para dividir entre seis filhos. 100 reais para cada filho. É a nossa realidade. É isso aí. Tá bom então, Jefferson. É assim. A lei é assim. Mas tomara, ainda bem que tu quer dividir igualmente para todos os filhos que querem ajudar. É, que se esconde, foge, não é, não é. É, e não abandona. Desaparece, não é? Um outro conselho que eu dou para ti, Jefferson. Não abandona os teus filhos. Se tu não pode ajudar com dinheiro, carinho, amor, companheirismo, isso aí ajuda muito também. A dona Neuza mora na cidade de Tramandaí. Ela foi casada durante três anos, se separou e ficou com uma filha. O pai, que sempre teve bens em seu nome, está desaparecido. Olha o que a gente estava falando aqui. E já faz seis meses que não paga e não colabora com nada para a manutenção da criança. O que deu a fazer para saber onde ele está e cobrar os atrasados? Boa noite, dona Neuza. Essa situação é o seguinte. Eu vou supor, então, que a senhora já tem uma sentença determinando o valor da pensão, que está tudo certo, e que ele parou de pagar uma pensão que o juiz determinou que ele pagasse. Se for esse o caso, ele pode ser, inclusive, pedido um mandado de prisão contra ele por não pagamento dos últimos três meses. Mas a senhora pode cobrar os últimos seis. Para a prisão, é relativo aos últimos três. Mas o total é seis meses. Ele está desaparecido. Como achar? Muito comum, né? Some no mundo. Bom, existem mecanismos que a justiça nos disponibiliza para tentar localizar a pessoa. Quais são eles? A senhora pode, procurando um advogado ou a defensoria pública, pedir que seja requerido, via judicial sempre, uma quebra de sigilo telefônico para todas as empresas telefônicas, para que se ele tiver conta em alguma empresa telefônica, vai aparecer e vai estar lá o endereço. Outro meio também é o, também sempre judicialmente, requerer o Ministério do Trabalho que diga se ele está registrado, onde ele está, onde é que ele está trabalhando, onde é que ele tem a carteira assinada, onde é que ele, é o local de trabalho dele. E uma outra forma ainda, que o juiz dispõe, são, o juiz tem mecanismos, todos através da internet, do computador, que ele, que se chama InfoJude, tem o Renajude e tem o Bassenjude. Com isso aí, ele vai entrar num banco de dados e vai buscar informações sobre essa pessoa. Se essa pessoa tem carro, por exemplo, é o Renajude, vai aparecer lá, tem que estar o endereço, localiza a pessoa. Ah, ele tem conta em banco? O Bassenjude vai dizer onde que ele tem conta e por ali o banco vai ser obrigado a dizer qual é o endereço dele. Então, isso aí são as formas que a senhora tem para buscar informações. Então, dona Leandro, manda para trás dele aí, porque se ele tinha bens e coisa, agora tem filho e não quer ajudar, a gente nem vai dizer aqui o que ele está merecendo. Uma outra telespectadora, ela também pede para não ser identificada, mas ela mora na cidade de Esteio. Ela é pensionista, viúva do INSS, faz cinco anos. Agora, ela quer firmar um contrato de união estável com o companheiro dela. Se firmar o contrato, ela quer saber se perde a pensão que ela recebe. Dona? Não, é uma anônima. Ah, anônima. Dona anônima. Dona anônima. Bom, não se preocupe, a senhora pode casar, pode fazer o contrato de união estável que não vai perder a pensão. Isso é uma confusão que às vezes as pessoas fazem com aquela pensão que tinha para filhas de militares, que ele não podia casar, que ele perderia. Não é esse o caso da pensão do INSS. Pode casar, união estável, o que quiser, não tem problema. Pode fazer uma última pergunta aqui e pedirei que o senhor fosse o mais rápido, o mais breve possível, porque nós estamos no fimzinho do programa. Pode fazer a pergunta da Ana Alice, que mora em Cachoeirinha. Tenho 15 anos e meu namorado tem 18. Estamos pretendendo morar juntos. E gostaríamos de saber se é possível. Não é, a não ser que os seus pais permitam e pode dar muito problema para os seus pais. Os menores, eles são, até os 18 anos, eles estão sobre o poder familiar, que é o antigo pátrio-poder. Os pais têm direito de mandar nos filhos, os filhos têm obrigação de obedecê-los. Com menos de 16 anos, o menor é totalmente incapaz, ele não pode tomar absolutamente nenhuma decisão. Qualquer coisa que ele fizer vai ser nula, ele não pode fazer nada. Inclusive, se os seus pais quiserem e deveriam fazer, se forem, era, se tu saíres de casa, né, mandar as autoridades irem buscar e te trazer de volta para casa. Porque uma, às vezes, ah, mas uma menina de 15 anos já parece uma mulher. Pode ser o corpo de uma mulher, mas a cabeça, a parte emocional e psicológica... É de uma menina. Exatamente. Então, os pais têm obrigação e dever de zelar pelos seus filhos. Então, Annalise, não pode. Fica quieta aí, espera mais um pouco. Daqui a pouco, casa direitinho, bonitinha, vai morar com o seu namorado. Doutor Eduardo, eu tive uma... Doutor Ernesto. Eu fico. Eu não sei por que eu estou com o Eduardo na cabeça aqui faz dias, mas o que eu vou fazer? Doutor Ernesto Neto, muito obrigado pela sua participação. Tive uma alegria muito grande de conversar com o senhor. Ah, alegria, foi um prazer. E deixo aqui o convite para que, toda vez que o senhor quiser aparecer aqui, vamos combinar e o senhor aparece para responder. Será um prazer. Tá bom? Muito obrigado. Lembrando a vocês que amanhã, sexta-feira, 18h30, eu estarei de volta aqui. Vou falar sobre direito previdenciário. E comigo estará o doutor Luiz Gustavo Ferreira Amos. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto